Fala, fala galerinha! O que é isso, pessoal? Eu sou o Norberto, você é mais um elefante literário e a gente trouxe hoje livros que não atingiram as nossas expectativas. Sempre tem, né? Assim, a gente vai atrás de um livro, às vezes, com expectativa um pouco alta e não é correspondido. Isso aconteceu comigo quando eu li Marina. Acho que eu nunca falei sobre esse livro aqui, vou falar, inclusive, de Carlos Ruiz Zafon. E o que aconteceu? Foi tipo isso. Eu já tinha lido A Sombra do Vento dele, que é sensacional. Sério, quem não leu esse livro, leia. Já vou deixando a diga aqui. E aí eu fui ler Marina, que é um livro um pouco mais simples, é mais curtinho também. Eu não lembro tanto a história, mas geralmente as histórias dele se passam na Espanha e tal, tem uma coisa bem ambientada. Mas não foi um livro, assim, que me cativou tanto. Eu lembro que A Sombra do Vento eu demorei pra ler de início e quando eu peguei eu engoli. E aí eu fui muito na vibe, tipo, ai, ele escreve muito bem e tal, eu vou pegar outro. Inclusive eu tenho outros livros dele que eu ainda não li. Mas aí Marina foi um desses, que eu fui muito cedo e aí... Cedo é o pote, não. Não é um livro ruim, tá gente? Só pra deixar bem claro aqui. Não é um livro ruim, mas ele é um pouco abaixo do que eu conheci com a primeira leitura do autor. Um livro que eu também não tinha falado sobre aqui no canal, eu acho, é O Pacto, de Joe Hill. Esse daqui foi, inclusive, adaptado pra um filme, né, com Daniel Radcliffe. Tipo assim, eu li e, sabe? Legal, pronto, acabou-se. Eu queria uma coisa mais legal. Eu li A Estrada da Noite, do mesmo autor. Inclusive, e foi um livro legal. Que é um livro que tem um, tipo, um fantasma, de um cara do rock lá, não sei o que. Aí eu fui nesse e fiquei, tipo, hum, mais ou menos, tá entendendo? Eu queria uma coisa melhor. Tanto que o livro, as pessoas, inclusive, falam a mesma coisa. Acho que pegaram esse sentimento, sei lá, e fizeram igual no livro, não quiseram melhorar. A adaptação, geralmente, tem esses problemas, né? Há um tempo a gente falou de uns autores que a gente achava que merecia mais reconhecimento. Uma das autores que eu citei foi Elizabeth Haynes, que é a autora de Restos Humanos. Na verdade, vai ser a mesma historinha de Carlos Rizafon. Por quê? Eu li no escuro, muitas pessoas estão cansadas de saber que eu recomendo muito esse livro. E aí eu fui atrás de comprar e ler os livros, outros livros dessa mesma autora. Li Restos Humanos, que é um livro muito bom também. Nesse exemplo, eu queria ter lido o primeiro Restos Humanos, pra depois, lá no escuro. Porque no escuro é muito superior, não quer que seja ruim. Aí esse teria sido ótimo também. É, exatamente. Seria uma crescente, não uma decrescente, né? Então, por isso que ele tá aqui. Mas não é um livro ruim, não. Assim, é uma história bem interessante e vai trazer uma coisa de PNL, umas coisas meio que eu também não tinha ouvido falar. Esse é super interessante de conhecer, né? De saber que isso existe. É bem curioso. Mas, por ter amado no escuro, eu esperava um pouquinho mais desse aqui também. O livro que eu tenho pra falar aqui, gente, a gente já falou aqui no canal, inclusive, a gente criou um projeto sobre ele. Só que o projeto, infelizmente, não foi pra frente, né? Pras pessoas que se perguntam até hoje o que aconteceu, ele simplesmente não foi pra frente. Que é do livro S, de J.J. Abrams e Doug Dorst. Na verdade, não é escrito sobre o pseudônimo de um autor misterioso chamado V.M. Straca. Esse livro aqui, que é cheio de papéis e notas e arquivos. Saudades. E dentro dele tem coisas escritas. Só que o problema é que são muitas histórias dentro de uma só. Muitas não, elas são duas, né? Duas histórias dentro de uma só e você fica meio confuso, porque o livro também não anda muito depressa, é uma coisa meio, né? A pessoa fica querendo saber as coisas, só que tem que ir atrás de dar o que é isso. Não foi, né? Não foi dessa vez. É um livro que tinha tudo pra ser ótimo, né? Acho que o problema desse livro é a proposta dele, que ela é muito grandiosa, porque ela acaba muito apresenta. E aí a pessoa acaba se frustrando. Acaba não sendo prático. Eu acho que não achei prático, né? Fazer essa lintura, essas duas vertentes aí. Se você tem um livro que você foi ler e se frustrou porque esperava uma coisa muito maior, deixa aqui nos comentários pra gente saber que livro é esse. Saber se a gente já leu pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Pra, né, se vocês quiserem ler esse livro, vocês já talvez se estarem um pouco atentos com relação a isso. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado em tudo que tá rolando aqui pelo canal. Valeu! Valeu! Porque eu lembro que eu li A Estrada da Noite, mas não é de um rapaz que eu não lembro do nome agora, não vou dizer, ou não vou lembrar. Qual é? Do mesmo autor. O que é? Eu aqui do mesmo autor escrito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.